E aí galera, aqui quem fala o TK, trazendo pra vocês mais um vídeo no nosso detonado Agora finalmente aqui, definitivamente no G-Rank Como eu sempre faço nos primeiros vídeos aí dos ranks que a gente vai iniciar Como eu fiz no LoL e no Hi, vou tá fazendo aqui no G também Vou tá dando uma explicação básica de como é que vai funcionar nosso sistema aqui do detonado, tá pessoal? Primeiro de tudo, aquelas quests de Gator Mais uma vez relembrando, eu não vou estar postando os vídeos delas aí no canal, tá? Aqui no canal Não tem segredo, vocês sabem como funciona Porém, uma primeira dica que eu dou pra vocês, assim, pra vocês começarem o G-Rank bem Não bem, né? Mas assim, começar com um algo a mais É vocês focarem nessa quest de Gator aqui do deserto Pessoal, aqui ó Primeiro eu vou mostrar pra vocês, não completei nenhuma quest a não ser a de Gator, ó Nenhuma Certo? E eu já estou com a Eptath Blade aqui, ó Que é uma das... Das armas que vem daquelas pedras, das Ancient Stone Chegamos no G-Rank e a gente já consegue Ancient Stone, tá? Aqui ó, ela dá 1.008 de ataque Como eu estou com 7 mix de Sharpness mais 1, ela já me dá a fiação branca Certo? Então, dica de ouro De ouro não, é dica básica pra vocês Pegue essa quest de Gator no deserto Vão nela Área 6 Não tem erro Área 6, vocês chegando lá, tem 3 pontos de mineração Então os gatinhos lá, os... Os gatinhos ladrão Vocês matem... Matem ele, né? Eles E... Minerem lá O... O primeiro ponto, você entrando na área O primeiro ponto, a sua esquerda Foi onde eu consegui as Ancient Stone Eu acho que é só lá Mas você... Vocês aproveitam que estão lá Não tem... Não tem o porquê não, né? E... Minerem nos 3 pontos Certo? Esse ponto da esquerda Eu consegui... As Ancient Stone E consegui Fire Stone também O pessoal fala que... Vem Fire Cell Stone Só que... Eu minerei muito lá e eu não consegui nada não Pode ser que o... Só foi questão de sorte mesmo Mas enfim... É... Foquem! Inicialmente fazer essas... Consegui essas Ancient Stone Pra vocês já começarem bem Pelo menos com essa GS aqui, ó Muito boa aqui pro início do G-Rank Certo? E outra coisa também Lá... Vocês conseguem todas As Ancient Stones aí O tanto Que eu já consegui A da... Eternal Exism Aquela DS Que a gente... Sempre usa ela Pra caçar os Fatales, tá? Eu ainda não fiz ela aqui Porque eu vou gravar mais uma vez Eu fiz o vídeo de polimento Dessas pedras Pra deixar bem explicadinho Bem certinho Porque quando eu fiz o vídeo no Monster Hunter G Acredito que deu um problema no áudio Então não ficou muito legal Então eu vou mais uma vez gravar Explicar certinho Porque aí fica uma versão definitiva Porque esse mesmo procedimento Funciona pro Monster Hunter 1 Pro G e pro Frido Certo? Então não tem segredo Eu vou estar gravando aí Mais pra frente E postando no canal Novamente aí pra vocês Bem explicadinho Certo? É... Continuando Aqui a gente vai focar Primeiro inicialmente A gente vamos fazer As... Key Quests As Quests Chaves Do Rank Por quê? Precisamos Liberar A Gatron do Vulcão O mapa do Vulcão Que só vem aqui No HR4 No level de 7 estrelas Precisamos Do Vulcão Pra dar uma facilidade Pra nós Em relação Do farm aí Das Fire Cell Stone Pede muito aí Nos equipamentos G-Rank Certo? Porém Tem um método Aqui Que engloba A primeira quest Que a gente vai fazer Que é The Two Sand Shadows Que é de caçar Dois Cefadromes Ele dá um item Que a gente consegue Trocar por outro No Vege Elder E desse item A gente consegue Trocar pela Fire Cell Stone Logo aqui no início Do G-Rank E eu conseguindo fazer isso Eu vou estar Quando eu conseguir Esse material Eu vou estar mostrando E fazendo um vídeo De searching Pra vocês explicando Muito provavelmente A gente já vai conseguir Fazer o 7 Mix Caveirudo O famoso Bem aqui no início Do nosso querido G-Rank Quando eu conseguir Esses itens Eu vou fazer um vídeo A parte E mostrar pra vocês Certo? Então recapitulando Foquem no deserto Inicialmente Caso queiram E vamos fazer As Key Quests Certo? Primeiro de tudo Vamos focar Em caçar bastante Aqui Cefadromes Principalmente Essa quest Que o drop Do item É maior nela Da gente conseguir Que é a Great Lobster Shell Eu acho que É 8% De chance De vir na recompensa E tem alguma Alguma chancinha Pequena De vir carvando Do Cefadromes Também Certo? Esse item A gente troca Por outro Que troca Pela Fire Cell Stone Certo? Vamos precisar Muito dela Aí no decorrer Do G-Rank Então sem mais Delongas Vamos embora lá Caçar o Cefadrome Nossa primeira Key Quest Aí Eu tô levando Tô levando A Small Barrio Bomb Porque eu tô Com falta De Sonic Bomb Pra tirar O Cefadrome Ó Nem guardei os itens Da outra quest Que eu fui ali Ajudando o Bruno Tô com falta De Sonic Bomb Então eu vou levar A Small Barrio Bomb Bora lá Tô levando Com o Drink Óbvio Pessoal Da agora pra frente É Os monstros Dão um dano absurdo Não brinquem Acho que aqui Já tem um É Tá sendo de frente Aqui pra outra Vamos tentar Decorar o caminho Dele Ih Está os dois Aqui O outro Tá ali na frente Vou tentar Decorar o caminho Pra gente Colocar A bombinha Eu não queria Que o outro Me visse Mas ele vai vir Não tem como Quero focar Nesse aqui Primeiro Ah Acho que o outro Trocou de alho Menos mal Deixa eu ver Onde que ele para Mais ou menos Aqui Ele faz a curvinha Rapaz Vamos ver Vamos ver Ó Calma aí Vou marcar Isso aqui Pra gente Não perder Poxa Batei no vento Ai Tomei Vamo ir Bate nesse pescocinho Ah O outro Voltou ali Ui Até que ele não está dando Um dano muito Oito Olha o outro Aqui Até que ele não está dando Um dano muito Absurdo ainda Vou esperar aqui De novo Sai daí Rapaz É Mas você Vai errar Acho que ele entrou em rage Onde vem pessoal Não Ainda não Opa Errou É Agora não errou não Será que dá tempo? Não Ai Ai e o outro tá aqui. Aí, ó. Agora pelou. Agora entrou em Rage. Opa, opa. Vai virar o cotoquinho, né? O que é virar o cotoquinho? Bata nesse pescoço em seu aqui. Aí, tomei. Pescociinho! Menos um. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar também, pessoal. Acabei de lembrar. A gente vai fazer pro nosso mix caveirudo, a gente vai precisar trocar essa parte das pernas do Cefalus, tá? Por isso que essa quest aqui é nosso foco inicial. Quando eu conseguir tudo, eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Não precisa afobar, não. É aqui? É aqui? É aqui? Eu esqueci. Não, não é que não. é aqui? É aqui onde tá o cadáver. Perto dessas arvinhas. Agora vai, agora vai, agora vai. Uh, rapaz. Eita. Batando de trás, gente. Batando de trás. Tô batando de trás. Eita. Entrou em range. Nossa senhora. Defendeu na hora. Isso. O filho dele tá batendo nele. Eita. Toma mesmo. Ar Cris. Ei. Ei. Nossa senhora. O Nono é apagado. O Nono é apagoso. Não é apagado. Eu acredito. Não. Não. Tomei! Caiu, 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 caiu. A Babatona desceu! Não, ainda não. Oh! Vai, você me derruba, eu te derrubo também, rapaz. Ficou massa essa parte, hein? Uai, mas eu fui pro rumo do hip check dele? Eita, TKzinho, ficando tonto aí. Eita, ele vai brotar aí, ele vai brotar aí, ele vai brotar aí, ele vai brotar aí, ele vai... Brotou. Ficou massa! Ficou massa! Ficou massa! Ficou massa! Vamos, 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 vamos. Isso! Desceu a... Ih, eu tô batendo no cadáver ele atrás. Desceu a vialrinha. Desceu a vialrinha. Desceu a vialrinha. Boa! 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 Bora! A gente até bateu em um aqui. Não deu. Oh, rapaz, bem no queixão aí. Linguada pra fora. Ai, ai. Opa, calma, Fih. Não pode ser por isso aí mesmo. Ah, eu não consegui o item que eu falei pra vocês. Então, quando eu conseguir certo... Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar. Então, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Quando eu conseguir os materiais que eu preciso, eu vou estar fazendo um vídeo separado, como eu disse, tá? Então, espero que tenham gostado. Fiquem todos bem. Foquem nessa quest, tá? Foquem nessa quest. Que ela vai ajudar bastante a gente aí na progressão do G-Rank, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem todos bem e até o próximo. Valeu!